De volta, lindo. Obrigada pelos seus 16 meses de apoio dele. Galera, acabei de perceber um bagulho muito estranho, velho. Muito estranho mesmo. Olha isso. Só nasce cabelo em uma das minhas pernas, velho. Na outra, não. Ah, Diego, que saco, mano. Por que você faz essas coisas, mano? Vou mandar pro meu pai. Que idiota.